No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus conta três parábolas, em resposta aos fariseus. Mas hoje nós vamos falar sobre a segunda parábola, a parábola da dracma perdida, da moeda que se perdeu. Dracma é uma coisa importante na época, talvez equivalesse ao salário do mês, alguma coisa assim. E como ficaríamos também desesperados, como aquela mulher, se perdêssemos o salário do mês. Algumas vezes nós temos a mesma sensação, a mesma sensação da dracma que se perdeu, que se escondeu. Nós achamos que somos muito valiosos, que temos um valor inestimável, que somos a última Coca-Cola do deserto, que o mundo não vive sem nós, não é? A gente até canta aquela canção antiga, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, porque a gente acha que a gente é muito importante. E incrível como o texto bíblico vai tentar realinhar todas essas coisas para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, vai dizer que para que a gente conseguisse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente não deveria ser igual o mundo, a gente não deveria tomar a forma do mundo. E no versículo 3, em frente, depois do primeiro e segundo versículo, ele vai dizer qual é essa forma. Não faça juízo maior de você mesmo ao que se deve realmente ter. Que seja um juízo igualitário, um juízo de não querer ser mais do que as pessoas são. E como a gente tem visto isso no mundo? Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, ganha mais. Quem pode mais e se sentir mais, a gente prevalece sobre as pessoas e fica tudo muito melhor. Dentro do Evangelho, dentro da vida com Jesus, isso não vale nada. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, força. E o outro, que é igual a este. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é não ser mais nem menos do que eles. É não ter o outro nem maior nem menor do que a gente mesmo. A nossa visão deve ser sempre de igualdade, como o outro. Não façam um juízo de você, porque esse lugar dos arrogantes, dos egocêntricos, não é ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor, vivem homens e mulheres que se entendem como iguais. Sem cor, sem raça, sem privilégios financeiros ou status que a gente vive. Somos todos iguais diante de Deus. Nos escondemos dEle, nos escondemos dos outros, porque achamos que somos superiores. Não somos superiores, somos iguais. Precisamos viver com igualdade. Precisamos viver juntos, de forma comunitária. Ele é feliz conosco. O nosso Deus é feliz conosco, porque Ele nos trata e Ele nos busca. Mesmo diante da nossa religiosidade, mesmo diante da nossa altivez, mesmo diante da nossa arrogância. Ele nos busca. Mas precisamos saber qual é o nosso valor diante do Senhor. E não é um valor de que somos mais, de que somos mais importantes do que os outros, de que somos apenas iguais. Iguais em valor. Iguais em dignidade. E precisamos caminhar uns com os outros. Que Deus possa nos abençoar para realmente vencermos as tentações de sermos mais do que os outros e nos escondermos dEle para vivermos com Ele para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.